É desse jeito Se liga que o bagulho tá vindo noce A gente tá aqui hoje fazendo um bate-bola da hora Só pra ver o que que acontece Vamos com o nosso DJ Rubens Então Rubens, planos novos Música nova, rapaziada Produzindo, você tá junto com os caras Fala pra nós aí que você também tem Junto com essa rapaziada que tá No ponto de bala, tá a ponto de decolar Resgatando, primeiro nós estamos resgatando Algumas músicas que As vezes o pessoal Não teve assim, aquele Não viu em algum show Talvez que queira assim Ter mesmo, como assim por exemplo Olha só, que é uma música que Pô, uma música pesada pra caralho e tal E resgatar essas músicas Que o pessoal as vezes acabou meio que deixando De lado né, que o pessoal ficou Ah, não, vamos Vamos trabalhar com a reflexão e tal Mas tem outras músicas no CD Que acabou não sendo trabalhada Olha só Vem ver, que são músicas que vão estar no single E vamos estar reafirmando a essência do plena O novo do plena E também Resgatando toda essa parte do Do hip hop Nesse CD Desse negócio da interação dos movimentos Dos elementos mesmo Que é uma coisa que hoje não se vê mais Que é outro ponto que eu acho Que nesse CD é uma É um outro ponto que nós Aquela questão do Não só do rap Mas aquela referência que desde o começo teve Da música nacional mesmo Do MPB Por exemplo assim Aquela referência talvez no Zé Ramalho Coisa desse tipo Coisa que o pessoal esquece também Essa parte também dessa interação Do DJ no grupo do rap Coisa que pô Antes você via o Você via no NWA Quem A participação do DJ no refrão Nas colagens Uma coisa que não ficava só no MC Não só na base com o MC cantando E acabou ali Não, é aquele negócio Aquela interação O DJ tem um espaço Assim pra tocar Assim na intervenção Por exemplo De uma música ou outra Um refrão talvez Que o DJ participe Assim como tem no Reflexão A colagem do Do Apocalipse 16 Toda essa questão De fazer essa interação E essa referência Do que é importante Da antigo Por exemplo assim A música nacional que tá Que hoje você já não tem muito Essa questão daquela música Que é mais de raiz mesmo Rap da hora Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com JL também Daquele jeito Faleza Aí Tito Fala aí Toma aí Com a formação Que acho que Sempre foi desde o começo Eu JL MD E agora a gente está Com um novo integrante Que faz uma correria louca Pra nós Que é o Rubens E é o seguinte Eu acho que do começo Acho que quem persistiu Por um pouco de tempo Que teve uma certa prioridade No grupo Também assim Na história Foi o DJ Dex Que fez vários Corres junto com nós Que sumiu bastante E eu acho que o resto Não vale a pena comentar Que foi uma passagem rápida E é tipo assim Acho que a família É isso que vocês estão vendo É eu JL MD O Rubens Agora E acho que a formação Não vai ser alterada mais Vai ficar nisso aí Momento de dificuldade do pleno A gente passou por uma Que foi foda Que teve uns parceiros Que praticamente deixou na mão Nas horas que a gente mais precisou Principalmente eu Que sofreu um acidente E tal E nessas horas mesmo Eu pude ver quem que era Firmeza mesmo Quem que era os parceiros Linha de frente Tanto é que vocês viram É quem que sobrou E tipo assim Dificuldade todos passam Só que Teve algumas exceções Aí Vocês viram E meu Pela atitude Acabando Fui calculista Fala pra nós Sobre esse projeto Maravilhoso de vocês Bom Fui calculista Foi feito em 2006 E Teve várias músicas Que a gente continua cantando Algumas até Hoje em dia E tal E teve várias músicas Assim que a gente Tipo curtia Viajava nas ideias Aqui com a molecada Aqui da vila A gente fez Eu acho que duas faixas Que a gente fez E praticamente Em homenagem A rapaziadinha de Colando Aqui E Meu Foi um trampo corrido Foi um trampo corrido E embaçado Que A gente teve que unir força Com uma parte de camarada Aí Tivemos que somar Com os estúdios Aí pra fechar Essas músicas E teve uma divulgação Massa Né meu A partir do Do trampo Assim Foi massa Que teve uma divulgação Massa E a gente ficou Conhecido A partir Desse álbum Né meu Que antes Veio uma coletânea Também A gente fez uma coletânea Só que não teve tanta repercussão Assim Aí depois do Fico alcoolista A gente passou A ter mais reconhecimento Isso daí Vocês estão vendo Rapdaora.com É o seguinte A gente vai mais além Tá ligado Vamos falar com ele Que é o pioneiro 350 mil anos Guerreiro Gladiador Tá com nós Rap Curitibano Daquele jeito JL Fala pra nós Aí também Eu acho que nada mais Nada menos De que você Pra tá falando Desse assunto Que a gente tá Batendo de frente Aqui também Tá ligado tio A saída da rapaziada É O público Não é nós Mas se um público Ele quer saber Tá cobrando E isso vai ficar A questão de você JL É tudo no seu nome Bom Eu vou falar um pouquinho Dos integrantes Né mano Eu acho que Cada um mano Teve vários Que passou pelo pleno Tá ligado Só que Teve alguns Que passou Que deixou Tipo assim Eu vou dizer assim Que deixou Uma boa impressão Tá ligado Agora Teve uma ou duas Ovelha negra Que sempre Queima o bagulho Né mano Que deixa Que a maior impressão E que tipo assim Não faz nada Pra mudar Pra melhorar Tá ligado E Bom Igual eu falei Já no começo O Dex Foi um cara Que sumou Pra caralho E que Sabe que tem Um grande valor Pra nós Não só pra nós Mano Pra uma paz De maluca E tipo assim Matéria de integrante Que já veio Já passou É isso aí mano Acho que não tem muito Que falar não Cada um mostrou Sua cara Achou que tipo assim Que se passasse Pelo pleno Ia ganhar um pouquinho Mais de conhecimento De status Mas acho que eles Queria isso Na real Acho que Não adianta vir Com essa historinha De que Muitos malucos Entram no bagulho Pra Pra fazer o bagulho De coração Que não é nada disso Tinha neguinha ali Que eu vi ali Que a parada Era outra Era só pra catar As menininhas Não tinha nada De Tá ligado Que vinha do coração Da essência Do rap Do movimento Hip hop Verdadeiro E é o seguinte mano Acho que Pleno é isso aí E Pessoal mano Acho que É Aprovou Entregado Aprovou Nosso trampo Pra caralho Depois que Certos malucos Saiu fora E tal Eu E o MD E o Rubens Agora na correria Os malucos Da vila Que é prova viva Disse aí Que teve Nosso último show Lá E cantou junto Pra caralho Não só daqui Da vila Acho que no geral Acho que em todo lugar A gente é bem chegado Tem vários considerados Mesmo Que a gente pode falar Que é É Praticamente da família Também Tá ligado E Meu O plano tá aí né Vamos continuar Até o fim Sempre assim E a volta E a noite Se recolha E só barraco De madeira Os cupim Castodelo Barulho de tiro Maranda A noite inteira E essas horas Na luz De calçado Noturno Já tudo Após a madrugada Viada Valorando perfeito Cada um E Eu Te amo Que Não Vem Vem Pra Todos Marucas Aí Nos camaradas Chegado De coração Vocês moram No meu coração E pra Toda rapaziada Que curte Nosso som Que apreciou Mostrar Principalmente Que eu amo Guaraituba Que é a minha Quebrada Mandar um salve Pro Dex Reforçar Um salve Pra ele Pra família E Um salve Especial Pra minha família Pra meu pai Pra minha mãe Meu filho Salve pra minha Minha também Beijão E Salve pro Careca Que Graças a amizade Que a gente tem A gente conseguiu Se fortalecer E é por isso Que o plano tá de pé Também Salve pro DJ Dex Também Que sempre Com nós Os parceiros Que apoiam É o seguinte Tamo daqui Diretamente de Colombo Tamo indo pro Centro Tá ligado Eu N9D DJ Biofa Fala aí DJ Biofa Quero me despedir Dos mano aí Plena Satisfação total Obrigadão por receber Nós na casa de vocês Vamos se deslocar Pro Centro Centro Rapdora.com Centrão é nós Segura aí Já voltamos É desse jeito É tudo nosso Ladrão Rap da hora É tudo nosso Todo dia é assim É desse jeito Rap da hora Rap da hora É desse jeito Todo dia é assim Rap da hora É tudo nosso Ladrão É desse jeito Rap da hora Tchau Tchau